Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostoso em que eu perco a pose de malandro Vim jogando, jogando, jogando Vim jogando, jogando, jogando Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Louco que ela chama, te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido Você não nasceu pra namorar Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido Oh moça, joga essa bunda pros faixas pretas Deixa ela jogar o cu que ela não é pira Ela é solteira, bebê bebi, fica até garra Joga esse popopu, faz gostoso demais Mas não serve pra namorar Pode gostoso demais, mas não serve pra namorar Ela é atrevida, gosta dos caras do cara Aplica a bebida, aplica o chá depois do golpe Aplica a bebida, aplica o chá depois do golpe Fetiche dela é o de clock E de lacuna Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu coque ela chama, te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu coque ela chama, te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Você não nasceu pra namorar Esse é o Gravisete naquele pique, se inscreva no canal Mas esse é o Gravisete, sucesso com a mulherada